Bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vlog, eu tô amando fazer vlog, gente, tô amando fazer esse tipo de vídeo. Quero trazer outro vídeo aqui também, né? Pra quem não me conhece, me chamo Bianca, moro aqui nos Estados Unidos com a minha família e tô sempre postando esse tipo de vídeo aqui. Os meninos e o Valby estão dormindo ainda, agora são 7 horas da manhã e eu já levantei e pulei na cama mulher, né, gente? Mãe, já pula da cama logo cedo. Mas antes de começar esse vídeo, já curte aqui pra fortalecer, pra me ajudar, gente, vocês curtindo o comecinho do vídeo, assim, como agora, já me ajuda muito e fazer com que o YouTube entregue mais vídeos pra você, tá bom? As minhas visualizações caíram bastante, né, porque eu passei um tempinho sem gravar, mas tô voltando a gravar aí, quero tentar gravar pelo menos dois vídeos por semana, Deus me ajude. Já curte, comenta, já me segue no Instagram, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Me segue lá no Instagram também. E hoje, como é domingo, gente, eu tô com uma vontade de comer uma galinha caipira, vou esperar o Valby acordar pra ver se ele pode ir lá comigo pra gente comprar uma galinha caipira. Eu tô doida, quero comprar uma galinha caipira. E sem contar que ele comprou pequi ontem. Mas a minha vontade mesmo é comer a galinha caipira com quiabo. Eu tava dizendo que eu tô com vontade de comer o quiabo e angu. Não sei, talvez eu faça com pequi, né? Se ele estiver com vontade de comer com pequi, eu faço com pequi pra eles. Vou arrumar o meu quarto, que tá uma bagunça. Tô lavando roupa, gente. Afinal, semana é sagrado de lavar roupa, né? E eu também quero ir na loja comprar um restante de decorações de Natal, que tá passando da hora da gente montar nossa árvorezinha de Natal. Vou também ir lá no office, fazer aquele office que vocês sabem que eu faço sempre no domingo, tá bom? Então eu fico por aqui, vou estravar o Valby acordar. Agora eu vou fazer um cafezinho pra mim tomar, porque eu, sem o café de manhã, não sou nada. Gente, já fiz meu cafezinho. Aqui parece que o prato tá cheio, assim, mas isso aqui, ó, é um pratinho de sobremesa, tá, gente? Eu fiz isso aqui. Aprendi com meu pai. Eu amo de paixão isso aqui, gente. Inclusive, o meu pai é mineiro, sabe? Inclusive, se tiver alguém de Minas aqui, me dá um alô. Fiz meu cafezinho. Isso aqui a gente faz, ele chama de quarentão. É um cuscuz, é tipo a gente faz um cuscuz, assim, cozido, sabe? Molinho com manteiga. Esse aqui é manteiga. Meu colesterol vendo isso aqui, hein? Chega e chora. Gente, eu amo isso aqui demais. Paixão, lembro muito da minha infância. Aí eu fiz o meu cafezinho, os meninos já acordou. Tô aqui, aqui fora. Eu amo ficar aqui fora tomar café. Os meninos já acordaram. E tão se arrumando pra gente ir lá comprar nossa galinha caipira, pra não voltar a arrumar minha casa, que tá um caos. Tá um cafezinho, Valby tá aqui me esperando. Olha, gente, eu deixei o chinelo cair. Não, não contou. E a gente vai lá buscar a galinha. Valby encontrou um lugar que vende galinha. E olha quem vai aqui, ó. Chloe. Chegamos aqui. E olha aí, ó. Vende coelho. Vende pato. Eita, Chloe, calma. Ela caiu pro chão, amor. Vende pato, vende galinha e vende coelho. E coelho. Eu quero ver os coelhos. Como é que como? Gente, vim aqui pra fora com a Chloe. Ela tava tremendo muito lá dentro. Olha. Aqui, ó. Alguém de tampa que estiver assistindo, fica pertinho do aeroporto. Alguém quiser vir comprar galinha, pato, coelho. Não deu pra ver os coelhos. Eu queria ver os coelhos. O Valby não queria ver. Ficou com dó de ver os bichinhos mortos. Mas é aqui, ó. Peste no aeroporto. Ó, nossa galinhazinha aqui. Caipira. Não. Vamos fazer... Com piqui ou com quiabo? Piqui e quiabo. Vixe. Gente, cheguei aqui em casa. E olha como que vem a galinha, ó. Vem com cabeça. Uma coisa com pé. Uma coisa que eu não gostei é que eles não sapecam. Eu não sei como que eles tiram a pena sem sapecar. Ó, tá vendo? Tem um espelhinho. Acho que eu vou fazer o Valby sem dar churrasqueiro. Pra eu sapecar essa galinha bem aqui. E eu fui no meu amigo YouTube, né? Eu queria sapecar a galinha. Não vou fazer essa galinha assim, ó. Tá? Tá vendo? E aí lá fala que a gente pode sapecar com álcool 70. E por minha sorte, eu tenho álcool 70 aqui. Ó, e a mulher lá faz assim. Ela coloca o álcool aqui. Coloca fogo, gente. E sapeca a galinha aqui. Quebra certo? Que ideia de cor. Não, mesmo. Olha aí, gente. Consegui acender. E vou sapecar minha galinha. Achou que eu não ia sapecar minha galinha? Né, Valby? Uhum. Valby, meu câmera, minha mãe. Olha. Não mostrei, mas perguntei o frango. Ó, já coloquei o piquinho. E coloquei também milho. Agora eles vão. Sai, tem um arrozinho também. E resolvemos não fazer o angu com o quiabo. Deixa pra próxima. Hoje vai ser só. Hoje vai ser só comigo e o piquinho. Vamos agora eu mais a ele. Ó, tô da roupa que eu tô. A gente almoçou. E eu preferi ir lá no office primeiro, gente. Fazer o office primeiro. Antes de... Ai, meu Deus. Valendo meu carro e o banco fica lá embaixo. Eu preferi ir no office primeiro. Antes de... Ir no dólar tri. Porque senão a gente ia... Ai, acho que minha câmera tá suja. A gente ia no dólar... Agora no sol quente. Olha só o que tá. Quente, quente, quente. E eu ia ficar pra ir no office à noite. Aí eu preferi... É ir agora no office. Aí quando a gente chegar a gente vai no dólar tri. Pra mim... Comprar as últimas decorações de Natal que a gente precisa. Pra montar a nossa árvore. E o mais a Ébria acabou de chegar. Vamos entrar aqui pra fazer esse office. Eu gosto de fazer office porque... Gente, é muito mais fácil do que casa, né? O que é que a gente fala? Porque é onde o pessoal trabalha. Então é só tirar lixo. As coisinhas bem... Bem prática. Bem fácil. E bem rápido. Aqui é dois andares. Acho que eu já até mostrei aqui. Acho que eu já até mostrei aqui no canal. Vou devagar, filha. Hello! Sempre pergunto se tem alguém, né? Porque vai que tem alguém, né? Pega o swiffer pra mim. Traz. E o pano e o rodo. Ó, eu já mostrei aqui. Eu sempre pergunto se tem alguém. Porque vai saber, né? Se tem alguém aqui. Às vezes eles vêm trabalhar final de semana também. Pega as encomendas deles aqui. Guarda aqui. E a gente vai limpar lá em cima. Vai pegar saco de lixo. Terminamos. Terminamos. Estamos indo embora agora. E agora é quatro horas da tarde, ó. Quatro horas da tarde. É vindo aqui. E a gente vai chegar lá em casa tomar um banho. Pra gente ir no dólar. Comprar as últimas coisinhas que faltam. Pra nossa árvore de Natal. Pra gente montar ela. Voltamos. Eu, mas a Évore já chegou do office. Aqui tá o Antony. Valber Jr. ali. Fala só o Valber sair. E a gente vai lá na loja comprar as coisinhas. Como eu disse, comprar as coisinhas que faltam para... Natal. Não, Natal não. Nossa árvore de Natal. Não. A nossa decoração de Natal. Deixar a luz ali assim acesa. Pronto. O Antony vai idoso arrumando o cabelo. Gente, olha o tamanho do Antony. Não. Do meu tamanho. A Elisa. Lindo. Agora vou escolher meu presente, mãe. Vou escolher meu presente aleatório ou não. Agora no Natal. Quem disse que eu vou dar presente? Eu acho dessa nova. Você deu R$65. Acho dessa nova. Você deu R$65. Eu te dei os links. Me falem nos comentários aqui se esses meninos merecem presente. Eu mereço passar um bonito. Ah, o outro merece porque é bonito. Nossa. Tá tirando um valve ali. Chegamos aqui. Vamos olhar as nossas coisinhas para a nossa árvore. Esse que eu quero. Esse que eu preciso. Gente, mas tá tão pequenininho. Doze peças por R$1,25. A gente vai fazer o que, amor? Dourado e vermelho, né? Bonito? É. Esse daqui, ó. Dourado e vermelho, né? Mas quase não tem. Dourado e vermelho. E a do dono, mãe? Aqui, ó. Tem umas lindas aqui também. Mãe lembrou o que roubaram lá em cima de casa lá. Olha aqui. Gostei. Tem um monte de coisinha também, ó. Eu queria comprar um outro lacinho. Eu vou escolher o que eu vou pegar aqui. Mostrar aqui, gente. Tanto de coisinha legal, ó. Gorro. E todo tipo de lacinho. Ó, o tanto que acabou já. E a gente tá em novembro ainda. Já escolhi várias coisas. Já peguei algumas coisas. Aqui ainda tem mais aqui, ó. Deixa eu colocar mais longe. Mostrar aqui. Tá mais vazia a loja. A loja tava bem cheia. Olha, vários tipos de meia aqui, gente, ó. Todo tipo, ó. Coloridinha. Aqui é os gorrinhos tradicionais. Aqui tem os gorrinhos de personagem. Aqui tem lacinho xadrez. Lacinho com brilho. Lacinho dourado. Ai, tem várias coisinhas. Aquelas luzinhas ali. Ó, fica linda na porta. Vamos ver o que mais. Pera aí, amor. Onde é o teu pai, mãe? Tá pra lá. Pra lá? Uhum. Vamos ver. Vamos ver o que tem mais aqui. Ai, eu nem falei. É a primeira vez que a Chloe vai... Que a Chloe sai com a gente, né? Que vai em loja. É. É a primeira vez. Ela sai em loja. É. Aqui aceita. Aqui aceita. Tem umas lojas que não aceita. Depois é eu que gasto muito, né? Não tem muita pátria. Ah, eu não. Deixa eu ver o que pegou. Um mês. Aqui? Não. É por aqui, ó. Aqui. Você vai passar? É. Eu tenho que guardar as coisas dele aí, pai. Gente, como que a gente vai na loja de um dólar e dá esse valor? Meu Deus do céu. Valdo compra demais. O que que tem aqui? Hã? Aqui. Ah, eu acho que é pra... Ah, não. É pra doação. Não, não. Você vai doar pra avisar pra alguém. A nossa intenção era vir aqui só pegar umas bolinhas na nossa árvore. Aí a gente vai gastar 70 dólares. Faz parte, né? É bem normal pra nós fazer isso. O André teve que vir pra dentro com a Chloe. Ele tava latindo com as pessoas. Chegamos aqui em casa e eu vou mostrar o que a gente comprou. Porque agorinha eu quero ainda gravar o vídeo montando a árvore hoje ainda, ó. Compramos isso aqui, gente. Que a gente quer enfeitar lá fora também. Como a gente mora em casa agora, né? Dá pra gente enfeitar de boa. Comprei uma estrela maior, porque a nossa árvore é maior. O Valdo... O Valdo escolheu isso aqui. Acho que é a cor que não importa. E eu vou ficar, ó. Vai ser essa cor que é a nossa árvore desse ano. Vai ser todas as bolinhas aqui. E vou olhar também o que que dá de aproveitada a nossa árvore do ano passado. E peguei também essa florzinha aqui, ó. Pra gente enfeitar. Na minha cabeça vai ficar bom, né? Eu espero que fique bom. Os enfeitezinhos aqui. Eu comprei mais coisas. Papai Noelzinho, Papai Noel, Sininho. Tem algumas coisas faltando aqui. Peguei isso aqui. Mas eu quero enfeitar aquela partezinha ali também, ó. No lugar das plantinhas eu vou colocar uns enfeitezinhos. A gente vai colocar também aqui algumas almofadinhas que eu pedi na Shein. E eu acho que a gente vai montar aqui, ó. Nesse cantinho. Aí peguei isso. O Valdo pegou isso aqui porque o Valdo tá animado pra enfeitar lá fora. A gente fez umas luzinhas. As luzinhas aqui acendem com... Ela recarrega no sol, né amor? Essas luzinhas, ela recarrega no sol. Essas luzinhas recarregam no sol. Ó, esse aqui é os grampinhos pra... Pendurar as bolinhas na árvore. E... O Papai Noelzinho que entra ali também. Eu vou... Eu vou colocar ali vermelhinho, ó. Pra destacar. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Obrigado.